Meus irmãos, bom dia, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu vou sentir firmeza aqui, minha amiga ali, força, não é? Está com energia, gente, bom dia. Bom, a nossa conversa de hoje vai falar sobre esses três assuntos, na verdade eles estão intimamente ligados no nosso imaginário de um modo geral, quando a gente fala de natureza, a gente fala de conservação da natureza, esse é o discurso da moda, essa coisa da ecologia, da preservação do meio ambiente, estamos todos aí envolvidos nesse assunto, nessa temática, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, na perspectiva do espírito, porque há que se pensar sobre outras dimensões, além dessas que são as convencionais, são as cotidianas. Quando a gente fala sobre essa questão da natureza, quando a gente fala sobre ecossistema, o ecossistema ele é em si, ele é em si um sistema aberto, interrelacionado, porque essa palavra oikos, ela quer dizer ao mesmo tempo, junto, estar junto, ecossistema, algo que está junto, que está funcionando, que está interagindo. Portanto, quando a gente pensa no ecossistema, a gente não pensa nas árvores só, nos peixes, nos gatos, nos cães. A gente tem que pensar que há um ambiente onde tudo isso junto funciona de maneira equilibrada. Então, não é só o gato, não é só o peixe, não é só a árvore, é tudo junto. E como isso se interrelaciona, forma essa dinâmica ecossistêmica. Então, a palavra ecossistema, ela não está só ligada à natureza. Quando a gente fala, por exemplo, do ambiente empresarial, existe um ecossistema empresarial, que é todo o conjunto das relações, dos elementos, dos fatores que fazem aquela organização existir, funcionar. Então, a gente chama de ecossistema a esses sistemas abertos, que estão recebendo influência o tempo inteiro de coisas, do mundo. Então, nossa família, por exemplo, é um ecossistema, porque existem elementos que estão se relacionando e existem fatores que estão influenciando as relações desses elementos. Então, a gente está falando de ecossistema sempre como um grande imbricado. Essa coisa do ecossistema ecológico levou, essa coisa da natureza levou, inclusive, James Lovelock a pensar na ideia de Gaia. Gaia como sendo um organismo vivo. O ecossistema é uma espécie de organismo vivo que está atuando em função dessas relações, como o nosso corpo. Nosso corpo não tem as reações naturais do corpo ao equilíbrio? Nosso corpo visa o equilíbrio. Se você toma um banho frio, o que acontece com o seu corpo? Ele esquenta. Se você toma um banho quente, o que acontece com o seu corpo? Ele tende a compensar aquela temperatura. Então, ele vai fazendo sempre esse processo homeostásico. E o objetivo é voltar para um eixo de normalidade, um eixo onde tudo funcione de maneira equilibrada. Porque toda vez que a gente imagina um ecossistema, onde um elemento entre nesse ecossistema como um desequilíbrio, o sistema deve agir para voltar ao equilíbrio. Então, isso é uma coisa que a gente observa o dia inteiro. Toda a natureza é assim. Ela busca o equilíbrio. Nosso corpo busca o equilíbrio. Todos os sistemas atuando, buscando o equilíbrio. Uma característica do equilíbrio é justamente a questão da oposição de forças. E aí que entra um negócio interessante. Então, quando a gente vê um sistema que está em equilíbrio, em homeostase, e ele entra em um determinado desequilíbrio, o que tem que agir para que esse sistema volte para o lugar? Uma força, sentido contrário. Então, eu sempre penso na ideia dos vaqueiros. Ele vai tangendo o gado. Alguém aqui já teve uma experiência de conduzir uma boiada? Não? É legal, viu gente? Experiência que eu digo a vocês que é muito bacana. Então, o que acontece? De vez em quando um resolve fugir e vai para dentro do mato. E o intrépido vaqueiro faz o quê? Com aquele cavalo todo forrado, como se fosse um cavalo medieval, com ele também com sua roupa de couro, ele entra no mato e vai buscar o boi para voltar para a estrada. Por quê? Porque o certo é a estrada, não é o mato. A mesma coisa acontece com a natureza. Quando um lago está pacificado, a água tranquila, você joga uma pedra no lago, acontece o quê? A água fica toda formando aquelas ondinhas. Então, no momento em que a gente deixa o lago agir, a natureza vai atuando sobre aquelas ondinhas, elas vão sendo atenuadas até a hora que ela para totalmente. Então, você vê que para que haja o equilíbrio, é preciso que as forças estejam se justapondo. E é justamente uma força contrária. É o que Isaac Newton vai chamar, na sua lei, de toda a ação corresponde a uma reação sentido contrário, mesma intensidade. Então, se eu empurrar essa parede, acontece o quê? O que é que acontece se eu empurrar essa parede aqui? Ela me empurra de volta, mas observe que ela, ninguém sabe que ela está me empurrando. Por que ninguém sabe? Porque eu não sou jogado para trás, a parede não me joga para trás, eu fico onde estou. Então, eu empurro a parede e a parede me empurra de volta. Se a parede não me empurrasse de volta, o que é que ia acontecer? Pense aí, ia acontecer o quê? Eu ia entrar na parede. Ou, imaginando que a parede fosse um sólido, se eu empurrasse a parede, o que que ia acontecer? A parede ia parar aonde? No infinito. Porque não ia ter nada que se opusesse ao movimento que foi colocado. Por que que quando você joga uma coisa no chão, aquilo rola, rola, rola e para? Por quê? Existem forças que estão atuando sobre aquele movimento que são contrárias ao movimento. É o atrito, é a gravidade que está acontecendo ali, está fazendo com que aquele movimento seja desacelerado até parar. Então, a natureza tem isso o tempo todo. E, obviamente, que a gente tem nomes para dar para essas coisas, porque a gente não consegue entender por que certas coisas existem. Por exemplo, por que Deus promove um tsunami? Alguém já fez essa pergunta? Não? Ou já? Confessem, gente. É natural pensar. De uma vez só morrem 250 mil pessoas. Epicuro, que era um grande pensador, que é criador da escola do epicurismo, que é a escola do prazer. Ele dizia o seguinte, que Deus tinha o que eles chamam de paradoxo, né? De Epicuro, que é ou Deus se compraz do mal e, portanto, é mal, ou Deus é incapaz de conter o mal, portanto, não é onipotente. Ele dizia isso. Por quê? Se eu sei que é mal e deixo acontecer, ou eu não consigo conter, ou eu fico feliz dele acontecer. Porque se eu posso impedir o mal e não impeço, algum outro motivo existe. Então, se a gente for olhar o tsunami do ponto de vista da moral de Deus, a gente não sai do outro lado. Não sai do outro lado. A gente pensa disso de outra forma. Quando morre um parente nosso, uma pessoa querida, então a gente acha que naquele momento houve um castigo. Vem uma doença, a gente acha que houve um castigo. Quem está falando? Espera aí, só um minutinho. Já vem o microfone aí. É uma sensação de injustiça muito grande. Não é uma sensação de injustiça? É. Isso. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Tem essa história no Evangelho, está lá, né? Porque normalmente a gente acha que as pessoas boas sofrem mais do que as pessoas que não são tão boas assim. A gente vai falar sobre isso. Você quer falar? Sebastião, você levantou a mão? Bom, se vocês quiserem falar qualquer coisa, pode levantar a mão que a gente bate um papo aqui, tá? Isso aqui, na verdade, não é um... é uma conversa. Bom, então, natureza tem a ver com surgimento, com geração. É aquilo que é e se dá por nascimento segundo leis universais dedicadas a um determinado contexto. É isso que nós chamaríamos de natureza. Existe também uma outra expressão da natureza, que é a forma natural. É a forma como as coisas se expressam. É o fluxo normal das coisas, que a gente chama de natureza. A minha natureza é essa. A gente costuma dizer isso, né? Quando a gente está falando sobre um padrão. Então, a natureza, nesse contexto aqui, nós estamos falando sobre o conjunto das coisas que existem aqui no nosso universo conhecido. Então, Allan Kardec, na questão 616, ele vai falar o seguinte. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Essa ideia das coisas, a ideia dos aparentes maus, a ideia do ser maligno, etc., que está aí sendo engendrada por nossa questão mental, nossa construção arquetípica aí, da ideia dessa dicotomia do bem e do mal. Todas as coisas, a natureza, a homeostase, o equilíbrio, a harmonia, tudo, absolutamente tudo, está como resultado de leis divinas. Portanto, as leis divinas são essas leis que organizam, de certa forma, tudo. Se a gente imaginar o início do universo conhecido, do nosso sistema, a gente vai ver que aquela explosão, o Big Bang, foi uma grande destruição. Existia uma singularidade e ela, numa hora, explodiu. E começaram a existir um monte de coisas e essas coisas foram se transformando. Então, o hidrogênio, o hélio, o carbono, o oxigênio foram se transformando e as coisas foram ganhando esse espaço, esse espaço de novas formas, novos elementos. Tudo isso aí foi se apresentando. E, a partir daí, a gente começa a ver que existe um conjunto de leis que regem, não somente as dinâmicas dos organismos, das coisas, mas também a nossa própria existência. Porque nós, enquanto entes da natureza, temos uma dinâmica, temos uma propriedade, temos um vir a ser, temos uma razão de ser, então a gente está aqui por algum motivo. E a forma como nós vivemos, a maneira como nós vivemos, a forma como nós nos colocamos aqui na Terra, está submetida a uma lei, uma lei inexorável, uma lei que não se modifica. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Por que as leis divinas não se modificam? Um dia eu perguntei isso, uma pessoa falou, porque Deus deve ser muito cabeça dura. Por que seria? Peraí, só um minutinho. Bom dia, Daniela. Porque elas são atemporais. Para Deus não existe o tempo cronologicamente falando. Então, independente de ser há bilhões de anos atrás ou na frente, sempre é o mesmo tempo. Captei sua ideia. Mas tem uma coisinha que está dentro do que você está falando, que é um conceito. Eu entendi o que você falou, mas um conceito. Por que é que as leis divinas não se modificam? Por quê? Quando vocês quiserem falar, levantem a mão para a gente pegar o microfone. Por quê? Porque elas são imutáveis. Por quê? Elas são imutáveis, mas por quê? Aqui, dona Ana Paula. Isso, Ana. Porque elas são perfeitas. E por que elas são perfeitas? Porque elas já estão totalmente realizadas. E uma coisa que está totalmente realizada não pode ir além. Quando você imagina que uma árvore nasceu de uma semente, um carvalho nasceu de uma semente e adquiriu toda a sua forma de carvalho, existe a possibilidade desse carvalho virar outra coisa? Não. Ele vai ser carvalho. Porque a potência dele, que estava na semente, se atualizou. A mesma coisa acontece com as leis divinas. As leis divinas são leis perfeitas, porque são leis que não têm mais como melhorar. Elas estão no mais alto grau de atualização, portanto elas não melhoram. Por isso elas não se modificam. A questão do tempo é só um detalhe. Mas ela não se modifica, porque ela é perfeita, como o Fláviozinho é perfeito, meu amigo querido. Que está ali filmando a sala. Bom dia, irmão. Saudações. Bom, então, essa ideia das leis que presidem tudo, a gente deve confiar que leis perfeitas produzem resultados perfeitos. Leis perfeitas produzem o melhor resultado que essas leis podem produzir. A gente pode até não entender. É diferente. Eu posso não compreender o tsunami, eu posso não compreender a doença, eu posso não compreender a morte. Mas se elas existem e elas estão na lei, elas são a melhor expressão funcional desta lei. Elas não são defeitos, não existe defeito na lei de Deus, porque ela é perfeita. Ela não se modifica, portanto ela é sempre a mesma, ela é inexorável, ela é imutável. Perfeito? Então, estamos falando disso. Bom, alguns dados para a gente poder só montar aqui nosso raciocínio. A atual população mundial, que deve estar mais do que isso, isso foi na época que foi escrito, 7,4 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Isso é um bocado de gente, especialmente se nós pensarmos que se pudéssemos colocar o mundo em uma balança, ele teria mais ou menos 340 bilhões de quilos, somos nós. Aí está bem pesadinho, né gente? A gente quer ir fazer regime, 340 bilhões de quilos. A teoria mais aceita sobre a extinção dos dinossauros, diz que há 66 milhões de anos, um asteroide enorme caiu no Golfo do México, cerca de 180 quilômetros de diâmetro foi a cratera que ele deixou. E acabou com os nossos amigos. Eu fico pensando assim, já pensou se a gente andasse na rua e encontrasse um tiranossauro rex solto? Não ia ser agradável, né? A gente encontra uma galinha que é mais palatável, porque ele se transformou em galinha. Então a gente vê aí lagartixa, jacaré, que são esses caras que estavam lá imensos e agora estão reduzidos por uma questão de sobrevivência. Mas houve uma época em que eles eram hegemônicos e de repente eles se transformaram em nada. Porque a natureza foi lá e criou um fator desequilibrante para a sua vida. E com isso ele deixou de existir. Mas com relação a nós outros, há um fato mais curioso. Há mais ou menos 70 mil anos antes de Cristo, nós tivemos uma liberação de mais ou menos 2,8 mil quilômetros cúbicos de material na atmosfera terrestre por causa de uma erupção. Isso levou a uma quase extinção da espécie humana sobre a face da Terra. Nós fomos reduzidos a cerca de um pouco menos do que 2 mil pessoas, seres. O planeta todo. E depois disso, a gente... Não tinha televisão, né? Viramos 8 bilhões de pessoas. Mas observe que de vez em quando a gente toma susto. Porque a lei, ela faz esse processo. Então imagina o seguinte. Quem tem aqui aquário em casa? Ninguém? Está em desuso o aquário, né? Ninguém mais tem aquário. Eu percebo que esse não é um pet legal. Mas imagine o seguinte. Que quem tem aquário em casa, bota lá 2 beta dentro do aquário. E eles vão ficar nadando. Aí você bota mais 4. Eles vão ficar meio que nadando. Bote mais 50. Que você vai ver daqui a pouco um está comendo. Literalmente engolindo o outro. Por quê? Porque há uma disputa por sobrevivência e eles começam a mudar os hábitos para extinguir os outros para poder manter-se vivo. Então, um aparente equilíbrio, que seria não matar os betas, pode gerar um desequilíbrio. Porque a natureza, ela tem uma maneira meio estranha de ser e de dizer coisas que podem magoar e ofender. Eu fico vendo um pobre sapo sendo engolido por uma cobra. Vocês já viram que coisa horrorosa? Ela vem por trás assim, ó. E fica engolindo o pobrezinho vivo. E eu fico pensando, não existe mal maior do que esse. Quando você vê um tigre partir para cima de um bichinho daquele, pegar no pescoço uma onça, né? E pegar e ir ali e tal, jogar no chão. Aquilo é uma barbárie absurda. Mas faz parte da lei. A gente entende assim? Faz parte da lei. Se é linda ou se é feia, isso é um outro detalhe estético que depende da nossa subjetiva análise. Mas faz parte da lei. O bicho já nasce sabendo fazer aquilo. Dei um chip dele e já tem esse negócio aí, ó. Fazer da melhor maneira possível. Eu vejo um louva a Deus. Olha o nome do bicho, louva a Deus. Aquele bichinho verdinho, todo lindo. Ele luta jiu-jitsu, gente. Já viram? E ele é carnívoro. Ele come carne. Se ele pegar um bicho desse, ele arranca os olhos. Ele vai logo, arranca os olhos e daqui a pouco ele faz um estrago. Bentivir, né? Lindo o Bentivir? Vocês querem ver o que é um Bentivir? Bote um pedaço de carne que você vai ver ele comer carne. Então, essas coisas estão na natureza bruta. A natureza bruta é assim. E ela é bonita assim. Porque quando a gente vai moralizar a natureza, a gente termina estragando um equilíbrio e criando um desequilíbrio. Como seres conscientes, nós temos um papel no planeta. Nós viemos aqui a formosear a matéria. Significa dizer que nós temos a capacidade de usar a nossa inteligência para tornar o mundo algo mais palatável. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos o direito de modificar leis perfeitas. Porque as leis perfeitas, elas foram assim e nos trouxeram aqui porque elas são assim, perfeitas. Quem aqui já perdeu a cabeça alguma vez? Levanta a mão. Né, gente? Perder cabeça é um negócio natural. Por que é que a gente perde a cabeça? Por que é que uma pessoa chega ao ponto de perder a cabeça e matar a outra pessoa? Hã? Quem falou? Falta de equilíbrio? Desequilíbrio total. Pois esse desequilíbrio total é fisiológico, não é moral. Porque esse desequilíbrio, ele parte de uma suposição de que o cérebro, ele é sempre racional. E não é. A maioria das nossas ações são completamente irracionais. Irracionais. Essa então nem se fala, porque aqui no centro do nosso sistema cerebral tem uma área que tem lá o tálamo e tem a amígdala. Então só para a gente fazer aqui uma viagem rápida. Tudo que você capta do meio externo, pelos olhos, pela pele, pela boca, por tudo esse sistema periférico vai parar no tálamo. E o tálamo, ele tem várias áreas específicas e que são áreas pequenininhas que, a depender de onde chegue o estímulo, ele direciona o estímulo para um determinado lugar do córtex. Ele faz esse sinal, só que se por acaso um desses estímulos trouxer qualquer percepção de risco, ele faz um caminho diferente. Ele manda a amígdala entrar em ação, só tem uma sinapse dele para a amígdala, é o vizinho de porta. Ele entrega um bilhete para a amígdala e a amígdala chega para o córtex e diz, pare você, você não vai fazer nada, quem vai agora atuar sou eu. E vai fazer com que seu organismo se modifique fisiologicamente. Você tem dor de barriga, quem fica nervoso aqui tem dor de barriga? Dor de barriga. Por quê? Porque o organismo quer se livrar de tudo que consome energia para que ele possa reservar energia para a luta ou a fuga. Ele está se preparando para a guerra. Imprensa um gato no canto. Seu gatinho de estimação. Bote ele no canto e ameace ele para ver se ele não vem para cima de você. Porque esse sistema é em todos os seres. É um sistema de preservação da vida. Olha como a lei é legal. Existe a inexorável morte, mas existe um senso de preservação da vida. Se você pegar uma ameba e botar no chão, e botar um alimento, ela vai fagocitar. Lembra disso? Ela vai botar as perninhas dela ali e vai abraçar a comida. Mas se você botar um ácido, o que ela vai fazer? Ela vai embora. Não vai pegar o ácido. E você está falando de uma ameba, gente. Não é de um cientista que sabe fazer análise química. Não, de alguma forma ela sabe que aquilo não é bom para ela. E é dessa maneira que tudo vai se encadeando entre a vida, a iminente destruição e a conservação da vida. O equilíbrio vai ser disso. Quando o tigre parte para cima da comida, a comida foge. Com todas as forças. Quem tem medo de barata aqui? Eu já vi revelações de barata, viu gente? Revelações. Aquele homem fala grosso assim. Quando aparece a barata, o homem vai para cima de uma cadeira. Por que a gente faz isso? Porque não raciocina. Porque se você raciocinar, você não tem medo de barata. Porque barata é um ser inofensivo. O povo diz que tem nojo. O povo diz que tem nojo. Mas não tem nojo de formiga, não tem nojo de mosca. Mosca você faz isso. Barata... Então, isso tudo tem a ver com esse sistema. Esse sistema de defesa, de preservação da vida. Esse mecanismo é atávico. É claro que hoje não existem mais as ameaças de antes. Porque hoje você vai na rua, você não tem mais a onça. Você não tem mais a cobra. Você não tem mais o urso. Mas você tem o ladrão. Você tem o outro. Você tem o chefe. Você tem a família. Você tem o desafeto. Você tem os seus próprios desafios. E quando você vai falar, de repente você vai falar em público. Aí dá que vertigem. Aí você fica tremendo. Por quê? Você vai fazer uma coisa que você faz desde criança. Você fala. Oi, bom dia, boa tarde. Nos grupos mediúnicos, de evangelho e tal. Você chega para a pessoa e diz assim. Faça uma oração. A pessoa não faz. Não sei fazer. Como não sabe fazer, criatura? Você já reza todo dia de noite. Com Deus me deito. Com Deus me levanto. Com a graça de Deus. Espírito Santo. Não sabe rezar? Então, por que a gente faz isso? É porque existem determinados mecanismos que dizem assim. Não faça. Porque não vai dar certo. Você vai se expor. Aí entra em uma outra conjunção. Mas tudo tem a ver com a nossa condição de vida. Olha só. A harmonia que reina no universo material como no universo está baseada nas leis de Deus. Então, olha só aí como as galinhas foram inteligentes. Nós somos 7, 8 bilhões de pessoas. Tem 1 bilhão de vacas e bovinos, de um modo geral. E tem 23 bilhões de galinhas no planeta. Por que tem 23 bilhões de galinhas no planeta e a galinha não é um pet? Espera aí. Elas são criadas para o consumo humano. Então, de certa forma, elas estão existindo porque a sua existência é feita para ela ser extinta. Olha que paradoxo. Então, existe uma destruição em larga escala, mas existe um nascimento em larga escala para compensar a destruição em larga escala. E eis aí que surge esse fenômeno galináceo sobre o planeta Terra. Então, os dinossauros que foram quase extintos lá estão hoje existindo na forma de galinhas. Não é uma existência boa. Eu confesso. Não gostaria de ser uma galinha. Mas é uma coisa que acontece com a natureza. Se você estimular um determinado crescimento, ele vai se produzir. Então, aqui em Salvador, de vez em quando, aparece uns... Como é o nome aqui? Caramujo, né? Vocês já viram aquilo que fica no chão, assim? Aquela área ali de Vila do Atlântico, quem mora por ali, vê nas ruas, assim. Chega, fica no chão, chapado daquilo. Aquilo é uma praga. Aquilo é uma praga que, de vez em quando, aquele animal que está em algum lugar, ele aparece. Então, a natureza, ela precisa ter esse dinamismo. Está certo? Então, o que diz aí a nossa ciência? Do ponto de vista da filosofia, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E na questão 728, qual é a versão espírita desse mesmo enunciado? É preciso que tudo se destrua para nascer, renascer e regenerar. Vocês concordam com isso? Então, no momento em que eu vou levantar meu braço, existe algo mais inofensivo do que esse? Não. Porque eu não estou agredindo ninguém. Agora, para que isso aqui aconteça, um monte de transformações aconteceram. Inicialmente, lá no fundo do meu ambiente corporal, houve transformação de elementos, sódio, potássio, acontecendo ali nos neurônios, nos músculos, para produzir esse efeito elétrico de movimentação. para chegar no cérebro, para o cérebro mandar para o braço. Então, essas transmutações mudaram situações em determinados elementos que estão no corpo, produzindo esse efeito. Então, tudo o que nós vamos ver acontecer no mundo material é resultado de uma situação onde a gente vai imaginar que a nossa existência, ela é um constante processo de mutação e, consequentemente, de nascimentos e destruições. Uma semente, para produzir uma planta, ela precisa morrer. Ela morre para que a planta possa surgir. A lagarta precisa, enquanto ser, enquanto individualidade, ela precisa deixar de existir para que a borboleta possa existir. Então, essas transformações, na verdade, elas não são extinções, mas elas são transmutações. Antigamente, os gregos tinham umas ideias interessantes sobre a imortalidade, por exemplo. Então, imagina o seguinte, você quer ser imortal. Só que o cara chegava lá e viu a pessoa morrer. Aí, dizia assim, como é que eu vou dizer que esse cara é imortal? Eles tinham uma ideia o seguinte, que os átomos do corpo, porque eles já tinham essa ideia do átomo, as partículas componentes do corpo vão ser modificadas e vão se instalar em outros componentes. Então, existe imortalidade na medida em que esse ser que você é continua existindo, só que em outras formas. Então, a ideia desse transformismo, ele sempre houve. Essa ideia sempre houve, ela sempre houve. Por quê? Porque a gente, de certa maneira, entende que as coisas não deixam de ser. Elas simplesmente deixam de estar aqui para estar em outro lugar. Deixam de ter essa forma para ter outra forma. É claro que ninguém ia ficar feliz sabendo que vai ter imortalidade virando uma maçaneta de porta. Vocês ficariam felizes? Eu não. Mas é um grego que pensa livre. E ele pensa assim. Então, na natureza, para se transformar, é preciso que essa regra exista, que tem que sempre haver uma destruição e o nascimento de uma forma nova. Então, quando o João Batista mergulhava as pessoas no rio, ele estava matando o homem velho e nascendo ali o homem novo. Não era uma simples molhada de cabeça. Era um compromisso de que o sujeito, a partir daquele instante, teria um outro modo de ser, de pensar, de sentir e de agir. É uma outra pessoa. É como Paulo dizia, eu morro todos os dias, mas quem vive em mim ou quem renasce em mim não sou mais eu, mas é o Cristo que renasce em mim. Essas transformações, elas acontecem no ambiente físico e elas acontecem também no ambiente moral. Eu me lembro, quando eu era jovem, tinha lá para os meus 14 anos, eu morava ali na Pituba e o povo ali não era fácil. Era uma turma da pesada. Mesmo. E nós tínhamos o hábito de frequentar festas que nós não éramos convidados. Existe um nome para isso que eu esqueci. É isso. Tenho uma vergonha. E a gente tinha esse hábito sofisticadíssimo, porque comprávamos roupa para ir para a festa dos outros. A gente se arrumava, ia ali no Iguatemi, comprava uma roupa para pular muros. Pense, tinha que ser uma calça que não fosse muito justa. Se fossem essas calças de hoje, não aguentava não que a calça subisse e a calça lascava, porque tinha que pular um muro. E quando saía, ainda tinha que levar um souvenir, tinha que levar uma bandeja de doce para casa. Era uma coisa horrível, mas era um hábito. eu fico pensando, sabe quantas vezes eu fico imaginando a minha vontade de hoje ir em uma festa dessa? É nenhuma. Aliás, hoje eu tenho dificuldade de ir até nas festas que me convidam. Mas por que acontece isso? É porque aquela pessoa que pulava muro para ir para a festa dos outros não existe mais. só isso. E não dá para você fazer mágica, porque eu não consigo evocar aquela pessoa, porque se eu fizer isso, embora seja eu, mas é um eu transformado. Esse eu transformado, quando visito o anterior, ele não cabe mais pelo conjunto da obra. Isso é uma espécie de transformação. Então é uma espécie de morte. É uma morte simbólica, porque eu continuo sendo e contando a vocês que fui eu quem fiz. Mas é uma morte no sentido de que aquele ente de vontade de ação, ele não tem mais vida, porque ele não faz mais aquilo. Ele não consegue existir naquele mesmo conjunto de valor, naquele mesmo conjunto de circunstâncias. Ele não age mais do mesmo jeito. Muito bem. Então, a minha pergunta é, e se não houvesse a destruição, se não houvesse essa morte, o que aconteceria com a gente? Pode levantar a mão aí para a gente bater um papo aqui sobre isso. Se não houvesse morte, nenhuma morte, não é só morte de seres humanos não, nenhuma morte, nenhum aniquilamento, nada, tudo que existisse para sempre. Pois não? É. Teria overgrowth. Superpopulação. Certo. Da espécie. Espécie humana? Espécie humana, animal. Tudo, tudo? Tudo, tudo. É por isso que Bill Gates quer matar um monte de gente. Está certo. Está errado, não. mais alguém? A gente não evoluiria. Por quê? É? Estou fazendo duas, né? Não, eu achei interessante a sua colocação. Eu entendi o que você está querendo dizer. porque a gente não teria a morte, não teria o espaço espiritual, não teria a reencarnação. É isso que você está falando? Em todos os sentidos. Para algo novo surgir, o velho tem que deixar de existir. Tem que se transformar. Entendido perfeitamente. Mais alguém? Se não houvesse morte nenhuma, o que aconteceria? O senhor disse... Hã? Seria um tédio. Seria um tédio. Quem assistiu o Heiglander, o guerreiro imortal aqui? É? Você vê seus filhos morrendo, suas mulheres. Porque é mulheres, né? Porque a galera vive para sempre. Tem várias. Se eu disser a vocês que não haveria superpopulação, vocês acreditam em mim? Que um ia matar o outro? Não, não ia matar porque não existe a morte. Olha, tem uma história de Sísifo que é interessante que Sísifo era muito arteiro. E aí, houve uma trama lá, uma treta no plano dos deuses e resolveram matar, levar Sísifo para o mundo espiritual. E chamaram Tânatos, que é a morte, para levar Sísifo. Só que Sísifo era um Sambarilove todo. E ele sabia que a morte era muito vaidosa. E o que que Sísifo fez? Fez um colar lindíssimo de diamantes, feito com o metal mais duro do centro da terra. E quando a morte chegou, disse Sísifo, vire buscar. Ele disse, dona morte, a senhora nem sabe, eu estava ali esperando. Gosto tanto da senhora, admiro o seu trabalho tanto que fiz aqui uma homenagem, um presente, um mimo que eu gostaria que a senhora aceitasse. Porque a senhora, eu vejo, sua roupa é muito feia, muito assim, sem nada, sem nenhuma lantejoula. Eu queria lhe dar um presente. E aí, deu o colar. só que quando ela botou o colar, era uma coleira. E ela ficou presa e não conseguia mais matar ninguém. E isso gerou um colapso, porque as áreas dos espíritos, o mundo dos espíritos começou a ficar sem clientes. As guerras não aconteciam mais, porque as pessoas iam, o cara espetava o outro, espetava, 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 espetava e nada. Não acontecia nada. E o povo começou a gerar uma confusão e tal. e resolveram de todo jeito pegar Sísifo. E Sísifo sempre inventava uma arte. Ah, porque eu sou um semideus, não fizeram as festas do meu enterro. E aí, eu preciso voltar para essas celebrações. E aí, ele caía, dava no pé. Aí, Zeus, já cansado de mandar esses deuses para pegar Sísifo, ele disse, já sei quem eu vou mandar. e mandou Cronos, o tempo. O tempo chegou, pegou um banquinho, porque o tempo tem um banquinho. O tempo não faz nada, o tempo só faz sentar do lado do sujeito e deixar ele mesmo correr. E foi assim, Sísifo foi envelhecendo, foi envelhecendo, foi perdendo a força, foi perdendo a habilidade, e quando ele não tinha mais nenhuma capacidade de aprontar nada, Cronos levou ele. E ele foi condenado a empurrar uma pedra morro acima e quando ele estava quase chegando lá em cima, ele era futucado nas costas, ele largava a pedra e a pedra voltava. E ele tinha que começar tudo de novo. Então, ninguém engana a morte. Ninguém engana a morte. A morte, ela não é algo a ser questionado, porque ela existe, é inexorável e ela vai acontecer de um jeito ou de outro, ela sempre vai ocorrer. Porque é da lei. Agora, o que aconteceria se ela não existisse e não haveria sequer vida? Vocês lembram que para que haja um ser na barriga da mamãe, você tem um espermatozoide, você tem lá um óvulo e os dois fazem um casamento, um imeneu, e a partir dali eles começam a se transformar. Então, se não houvesse a morte, aquele espermatozoide teria que manter-se vivo, aquele ovo teria que manter-se vivo, não haveria essa transformação, não haveria nada. Indo mais além, as sementes não morreriam. aliás, elas nem sequer existiriam, porque se elas não morressem, elas não dariam origem às plantas que gerariam as próprias sementes. Não haveria nenhuma mudança, não haveria nenhuma transformação, portanto, não haveria movimento, não haveria nada. Então, para que haja movimento, para que haja ação, para que haja vida, é imperioso que exista a morte. A única condição disso não valer é quando esse processo todo de transmutações chegar na condição do perfeito porque no perfeito não há mais modificação, não há mais o sentido da morte. E existem graus diferentes de morte. Nós, por exemplo, aqui na Terra, temos que enfrentar a morte do corpo físico. Mas vai chegar um dia que nós não teremos mais este corpo físico. E aí, haverá, ainda assim, as mortes simbólicas. dos nossos processos evolutivos. Percebem isso que eu estou falando? Que ainda em si é uma saída do Estado anterior para o novo Estado. Portanto, estamos falando que destruição, reprodução e conservação caminham sempre juntos. O maior mistério é ver mistérios. Ai de mim, senhora, natureza humana, olhar as coisas como são quem dera e apreciar o simples que de tudo demanda. Eu gosto dessa frase, eu acho bem legal, por isso eu trouxe aí para cerejinha de bolo. Então, como essas três forças atuam juntas, elas não são do Espiritismo. No Espiritismo, nós temos as três leis morais, lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição em sequência. só que isso não é do Espiritismo nativo, isso é muito anterior. Esse código trimurti estabelece três entidades que são responsáveis pelo surgimento da vida, pela conservação e pela destruição, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, os três elementos estão presentes desde a mais longínquo à antiguidade, já se sabe disso. Você nasce, você durante um tempo permanece e a partir de um determinado instante você desaparece. Vou confessar uma coisa, minha irmã fez um, ela me falou uma frase assim que eu achei interessante, ela está com 51 anos, ela falou assim, eu estou derretendo. Eu achei interessante isso, estou derretendo. então, diaturnamente, a gente passa por um processo de destruição fantástico, a cada sete dias nós temos um sistema novo, o nosso sistema, nosso trato digestivo praticamente ele se renova muito rapidamente, as células que eu estou dizendo. A cada sete anos a gente tem quase um corpo novo. Então, isso é um processo de destruição, tem o processo da apoptose, tem o processo lá da poda neural que está acontecendo todo o tempo. Então, a gente está avançando o tempo inteiro, nós estamos vivendo uma realidade que é de destruição, nosso corpo para estar assim, ele está se destruindo e se reconstruindo o tempo todo. Quanto mais a gente acelera a marcha da destruição do corpo, esse desequilíbrio ele se faz presente. A gente vai ver em um determinado, até um determinado momento, você pode pisar no acelerador do jeito que for, parece que não aconteceu nada, mas a partir de um determinado momento, esse acelerador que você pisou, ele começa a se mostrar no desequilíbrio, você parece ser mais desarmonia do que harmonia e a desarmonia no corpo quer dizer doença, chama doença. Pois não? Repete, por favor, o senhor falou os três tipos de morte, o senhor estava falando aí, eu queria anotar e me passou. Os três tipos de morte, você pode morrer no corpo, foi isso que eu falei? Você pode morrer no corpo, você vai morrer no corpo até um determinado momento, nós temos essa situação, você vai chegar num momento que esse corpo não tem mais existência, você enquanto ser espiritual vai ser uma essência espiritual e vai morrer no seu processo evolutivo porque o antigo espírito dá lugar a um espírito com ideias novas, renovadas, ampliadas, é uma espécie de morte, isso aí. Ok? Obrigada. nada. Bom, então a gente vê que essas trindades, gente, elas estão, essas tríades, elas estão em tempo todo aí se apresentando, a gente está vendo que não estamos reinventando nada, a gente está falando de uma coisa, e aí é o que está na questão 686 e seguintes, vocês com certeza hoje à tarde vão dar uma olhada nisso lá no livro dos espíritos, que vale a pena vocês darem uma olhada nessas três, porque Allan Kardec, quando traz as leis morais, ele faz uma leitura muito próxima da nossa condição de vida, ele fala de trabalho, por exemplo, como as leis que regem os trabalhos, descanso e tal, coisas humanas, mas se você for olhar, ele colocou trabalho junto de adoração, uma coisa que você pode não entender muito bem, porque que a lei de trabalho vem depois da lei de adoração, é porque primeiro Deus, depois o movimento, primeiro Deus, depois a criação, todo ato de movimento, todo ato de criação é trabalho, mas quando ele traz essa lei, ele traz para uma interpretação nossa, de como o trabalho afeta a nossa vida enquanto em seres encarnados, a mesma coisa ele faz em lei de conservação, a mesma coisa ele faz em lei de reprodução, e a mesma coisa ele faz em lei de destruição, trazendo informações de como essas leis podem ser aplicadas na nossa vida cotidiana. Ok? Tudo bem aí? Bom, aí a gente chega na questão do bem e do mal. Existe um bem teórico e existe um bem real. O que é o bem real? O bem real é um bem que não faz distinção nenhuma entre nenhum oposto. Para o bem real não existe o mal. Para o bem real não sequer existe a ideia do mal. O bem real é a harmonia. É o conceito do um. É o conceito da morada de Deus. É o conceito da harmonia divina. Por que ele seria o bem? Porque do ponto de vista de uma ética, do ponto de vista de uma moral, a expressão da harmonia seria o mais absolutamente próximo do amor absoluto, do amor grandioso, do amor infinito de Deus. Então, do ponto de vista moral, não existiria nada maior do que isso. E o que que é o bem relativo? É esse benzinho que a gente tem aqui na Terra. Que depende da nossa cultura. Que depende do nosso gosto. Que depende do nosso fruir da vida. E ele é totalmente temporal. Ele não é perfeito porque ele é feito baseado em expectativas de seres imperfeitos. Então, existe, claro, um bem que se mostra aqui porque quando você vê um mal se apresentando, você sabe que aquilo ali não tem como ser o bem. Mas existem determinados bens que você olhando direitinho, eles são muito maus. Paulo dizia assim, o que eu quero eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero, isso aí eu faço com a mão para trás. Há um tempo atrás, há uns 150 anos atrás, se nós chegássemos ali no Pelourinho, iríamos encontrar irmãos nossos sendo acorrentados tomando chibatadas nas costas. Um cidadão honrado, pai de família, passaria ali ao largo com seu chapeuzinho, seu traje branco, se fosse sexta-feira, com seu sapato branco, com o saco de pão debaixo do braço, ia para casa, sentaria com sua família, comeria ali aquele cafezinho, tomaria uma sopa sem nenhum drama de consciência, por ter um irmão seu na rua tomando chibatadas, por quê? Porque naquele momento, o código humano estabelecia que aquilo ali era um bem. Mas vai perguntar para quem estava tomando as chibatadas se aquilo era o bem. Quando você vê uma pessoa no corredor da morte, a pessoa matou 10 pessoas, 20 pessoas, 20 crianças. dependendo da legislação, ele vai tomar uma injeção, vai tomar uma cadeira elétrica, vai morrer, fuzilamento. O que que a gente diz? Joga duro, faz, tal. O que que acontece com a justiça? Fizemos o bem, porque eliminamos aquela pessoa. pessoa. O que que a pessoa que está lá tomando a injeção pensa? Esse povo é mau, depois eles chamam a mim de mau. Então, esse bem e esse mal humano, esse benzinho e esse malzinho, eles são relativos. Eles dependem da nossa percepção, dependem da nossa capacidade de ver. Então, ao pensarmos numa humanidade desigual, a gente acha que isso é normal, mas não é. Allan Kardec deixa isso bem claro, dizendo o seguinte, nos níveis evolutivos que nós temos que entender, e não entendam que eu estou fazendo nenhuma crítica a seres humanos, eu não estou criticando os seres humanos, estou trazendo que no nosso estágio atual de evolução, nós agimos assim, porque para nosso estado atual de evolução, é assim que é o certo, vai chegar um momento lá na frente, onde nós não teremos mais essa mesma percepção, então Allan Kardec deixa isso muito claro, não é sistema que transforma o homem, é o homem que transforma o sistema, depositar a mudança na sociedade, é um conjunto de legisladores corruptos, de juízes iníquos e de pessoas de procedência duvidosa, é no mínimo apostar no caos, a humanidade só vai se transformar de verdade numa sociedade justa, fraterna, amorosa, quando nós, seres humanos, formos justos, fraternos, formos amorosos, esse é o processo evolutivo, gente, a sociedade se transforma de baixo para cima e não de cima para baixo, isso é uma ilusão, então esse conceito de bem e de mal, ele vai se ajustando na medida em que a sociedade vai evoluindo, o que era o bem no momento passa a ser o mal no outro, o que era o mal no momento passa a ser o bem no outro, por que eu estou dizendo nascido no início do século XX o espiritismo era um mal, era aceita que se apegava com capeta, aliás ainda hoje tem povo que pensa isso, era proibido perseguido pela polícia, era proibido ter centros espíritas, centros espíritas no Brasil foram fechados, porque era o mal, a igreja não aceitava, e dizia isso aqui, é coisa do demo, e hoje o espiritismo é um de uma sociedade justa, de uma sociedade melhor, de pessoas mais equilibradas, de pessoas que tem uma saúde melhor, uma auto percepção ampliada, é isso que o espiritismo faz hoje, o espiritismo tem remédios, se é que podemos chamar assim, para as dores do mundo, desde que nós estejamos dispostos a tomar esse remédio, desde que nós estejamos dispostos a vivenciar como reino de consciência essa nova perspectiva do espírito, então, observe que o mal de um tempo vira o bem do outro, o bem de um tempo vira o mal do outro, porque não são perfeitos, são conceitos, então, quando fazemos esse julgamento, essa grande questão entre o bem e o mal, ela só serve para uma coisa, e isso aqui mostra bem, é que nesta suposta oposição do bem e do mal, nós caminhamos de uma maneira tal a pautar o comportamento humano na direção do outro bem, desse bem absoluto, porque você não se transforma por uma imposição moral, a gente sabe disso, no futuro de uma ilusão, Sigmund Freud fala sobre essa tentativa da cultura subverter o sujeito para colocá-lo de repente sob a égide de um novo costume, vai haver aquele que vai aceitar, vai haver aquele que é indiferente e vai haver aquele que não vai aceitar, mas esse movimento que, vocês estão vendo essa curva aí, sinuosa, foi a que nos trouxe aqui hoje, sabe por quê? Porque lá atrás, quando os bárbaros, quando aquele povo, que éramos nós, que estávamos lá vivendo na barbárie absoluta, e apareceram noções do sagrado, de Deus, da punição, do inferno e etc, a gente ficou com medo e parou de fazer as maldades que a gente fazia com medo e fomos nos condicionando e Joana de Ângeles vai dizendo que o hábito é uma segunda natureza em a natureza de cada um de nós, ou seja, a gente foi se condicionando encarnação, pós-encarnação e a gente foi se educando a sermos pessoas melhores, mas esse método só funciona em um determinado estágio do desenvolvimento porque a partir de um determinado ponto, quando a consciência se expande, os mecanismos desta pedagogia do temor não se aplicam mais, então hoje, onde é o espaço hoje? É o espaço do medo? Ninguém tem mais medo de inferno não, gente, porque sabe que o inferno não existe, hoje é a consciência a partir da perspectiva do livre-arbítrio de alguém te dizer, existe um futuro glorioso e existe o cansaço do erro sistemático, você quer o que? Qual que você escolhe? Você como ser consciente quer viver batendo a cara na parede ou você quer entender como funcionam as leis e agir na sua vida em conformidade com elas para que o seu viver seja um viver menos estressado em relação a sua dinâmica da harmonia? qual é a escolha de um homem sensato? É viver errando ou viver de repente de acordo com uma ordem que lhe é absolutamente clara que está à sua frente? Hoje, na sociedade do conhecimento, nós temos como saber que a morte não existe do ponto de vista do conceito que a gente tem, pelo menos no conceito do espírito. Existe a morte do personagem, claro, existe a morte do corpo, mas não existe, o espírito continua. a gente sabe disso. Agora, isso tem que impacto na minha vida prática? O que que isso muda na minha relação familiar? Saber que aqui do lado tem um espírito velho que já viveu comigo em outras vidas, a gente já chutou a canela um do outro várias vezes, isso muda o que na minha relação com essa pessoa? Tolerância, muito mais, a ideia de ir buscar as pontes, a ideia de restabelecer os canais, muito mais do que simplesmente rechaçar para aquele que me é inconveniente. Não existe puxadinho na evolução, a lei é inexorável, se alguém nasceu no meu lado, esse alguém tem uma representação prática, simbólica na minha vida e eu na vida dele. Não dá para ignorar isso, foi o acaso, filho de chocadeira, isso vale para todos os encontros intensos que nós temos. Esses entrelaçamentos, que estão nas constelações familiares, que estão no nosso PCB cotidiano, faz parte de uma dinâmica de lei que nós estamos inseridos, não dá para fugir disso. Se não, a gente vai fechar os olhos, vai fazer que nem um avestruz, vai ficar lá escondido, as coisas, o mundo está acontecendo e a gente faz de conta que não. Percebe isso? Bom, então, esse bem e esse mal, que estão ali por eventos circunstanciais, está vendo? Esses são aqueles que vão puxando para um lado e para o outro para que a gente vá se ajustando na marcha. Cada vida que a gente vai passando, a gente vai tendo um passinho à frente, um passinho a mais, vai gaminhando, vai evoluindo por conta disso. Se não há ciclo de equilíbrio, haverá desequilíbrio? Questão 687. Chegará o tempo em que a população humana será excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê, mantém sempre o equilíbrio. É claro que não é através de Bill Gates, porque ele não é Deus. Esses objetos sempre existiram na face da Terra. Hitler, Bill Gates, esse povo aí. Agora, uma coisa, como eu disse lá em Jiqué, na minha terrinha, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Uma coisa é dizer, ah, porque muita gente causa problema. Outra coisa é dizer, ah, já que eu sou inteligente e sei que muita gente causa problema, eu vou dar uma solução no mundo. Tolinho, gente, tolinho. tolinho. Bom, tem uma questão aqui, polêmica, tá, que eu queria falar para vocês. Por que polêmica? Porque hoje a gente sabe que tem outras questões aí, né, já nutricionais, que já substituem a carne, a gente já sabe desse discurso todo. eu particularmente não como carne vermelha, não é porque eu sou vegano, porque eu sou natureba, nada disso, é porque eu tenho pena dos bichos. Agora, eu sou um ponto fora da curva, pode ser que outras pessoas tenham vontade de comer carne e eu não condeno, porque inclusive isso faz parte do nosso processo fisiológico. enquanto a gente tiver uma constituição que tenha essa possibilidade, ótimo, no dia que não tiver mais, cuidado, porque no dia que a gente parar de comer boi, boi não é pet, vai extinguir. Porque ninguém vai querer criar um bicho grande, que come o capim da roça todo, para não fazer nada. Agora, como ninguém sabe, eu fico escondido aqui, não como, e ele continua vendendo os bilhões de carne lá, e o boi continua existindo. Mas os espíritos dizem isso, as criaturas são instrumentos que Deus se serve para chegar aos fins que é o objetivo, para se alimentarem os seres vivos reciprocamente, se destroem, destruição que obedece a um duplo fim, manutenção do equilíbrio na reprodução que poderia tornar-se excessiva e utilização dos despojos do invólucro exterior que sofre a destruição. Esse invólucro é sempre acessório e não é a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente que não se pode destruir e se elebora nas metamorfoses diversas por que passa. então o corpo que hoje habita um espírito amanhã vira estrume vira adubo vira humus vira comida de bactéria sei lá o que é nada vai se perder certo gente quando a gente fala assim vocês ficam assim com a cara assim como que diz assim poxa vou virar estrume vou virar adubo faz gente faz por isso não use muito cosmético porque pode trabalhar a vida dos bichinhos depois certo mas vocês acham que isso é frio falar assim é frio é frieza falar assim não né porque seria diferente se a gente ficasse criando uma imagem ilusória poética romantizada de algo que não existe essa coisa do mito da morte pra gente ainda é uma coisa difícil muito difícil mas a gente é assim ver toda hora isso acontecer não é possível há milênios milhões de anos que a gente vê isso acontecer e aí faz o que esconde faz de conta que não existe vira um tabu e pronto esconde lá no armário a gente tem que preparar isso preparar não com frieza mas preparar com leveza uma coisa importante a gente tem que honrar o personagem sabe gente o personagem é uma coisa a ser honrada por isso todas as homenagens todas as tentativas de manter o personagem são válidas em nome da vida mas uma vez que rompeu-se o ciclo da existência e esse ser partiu pra um outro lugar vamos respeitar este ciclo e honrar agora o espírito que é vivo então essa consciência muda esse povo porque o luto tem que ser vivido o luto de quem fica deve ser vivido esse negócio de engolir choro mata quer chorar chore quer sentir sinta mas compreenda que aquilo ali é um sentimento de vazio que vai passar porque é como um filho que vai estudar num colégio fora e que você vai levar muitos anos sem ver é como uma pessoa querida que de repente faz uma viagem é a mesma coisa mas naquele momento a gente coloca mas em momento nenhum desonra o espírito tem uma amiga minha que ela ficava assim com o marido dela ai feliz foi embora me largou as dívidas tudo para eu pagar ele dizia moça para com isso para com isso você já pensou que ele agora está lá no plano espiritual tentando se recuperar da convivência que teve com você porque você não é uma pessoa fácil e você fica chamando ele o tempo todo para voltar para uma experiência aqui na terra você quer falar vocês já imaginaram que coisa difícil você está lá depois você viver na terra e o povo fica o telefone todo tocando o tempo todo tocando celular tocando é da terra para você eu não sou espírita mas eu tenho uma pergunta para fazer no final da sua palestra porque se eu entendi certo você diz que mesmo a população crescendo do jeito que está vai ter sempre comida para todo mundo sempre espaço para todo mundo porque Deus vai resolver o nosso problema eu só quero entender que você falou isso tá bom mas vou colocar de uma outra forma porque para não ficar parecendo que Deus está lá com um botão e um assalpão aberto para regular a temperatura da terra não é isso se eu falei isso se eu fui me entender dessa forma não é essa a intenção em verdade os mecanismos homeostásicos do planeta garantem o equilíbrio do planeta se eles são bons se eles não são bons se eles são decentes do ponto de vista assim de uma lógica se é um tsunami se é um coronavírus se é uma outra questão não se entra nesse papo porque a natureza corrige a si mesma com relação a ter comida para todo mundo hoje no planeta há tecnologia para produzir muito mais alimentos do que no passado então teoricamente se ainda existem diferenças no planeta não é pela capacidade do planeta em produzir comida mas pela ignorância do homem em manter-se ainda num nível tal de relacionamento e que essa comida não chega para as pessoas de maneira eu não digo nem homogênea porque isso não vai acontecer mas pelo menos no básico no necessário no digno agora mesmo essa situação amiga nós vamos beijar o fundo de um poço e a humanidade vai entender que esse método não funciona e vai se tornar essa é inexorável também o desenvolvimento dos espíritos vai levar o planeta a viver numa condição tal de homeostase de amorosidade de fraternidade onde as diferenças não existem mais não as diferenças sociais elas sempre vão existir mas a vida indigna no planeta não será mais possível dado o desenvolvimento da humanidade não é Deus porque Deus não opera isso não é um operador é a dinâmica evolutiva que garante que as coisas caminhem para um equilíbrio entendeu não é porque se tiver pouca comida aparece comida se tiver muita gente as pessoas desaparecem não é exatamente assim a própria dinâmica faz com que as coisas aconteçam tá certo bom então é questão 689 a atual raça humana que pelo seu crescimento tende a invasir a terra toda e a substituir as raças que se extinguem terá sua fase de decrescimento e desaparição vão ser substituídas por outras mais aperfeiçoadas ou seja seremos hoje novas roupas do amanhã somente o tomar consciência disso leva uma postura mais prudente em relação às leis do equilíbrio é o que nos dizem os espíritos nós podemos destruir a terra inteira soltar os foguetes todos destruir o planeta os espíritos continuarão existindo vocês entendem assim só tem um detalhe a gente não terá um planeta tão lindo para viver quanto esse essa é a maior burrice nossa porque se nós olharmos em volta os planetas são cinzas sem graça 50 graus negativos olha que eu gosto de frio mas assim também aqui tem de tudo aqui tem acarajé tem quindim tem cachoeira caldo de cana pastel de carne frango olha quanta coisa boa tem no planeta terra olho humano olho humano o maciano tem aquele olho de peixe o olho humano brilha que nem um diamante é um reflexo de almas que querem sair as almas aprisionadas no corpo elas se expressam através dos gestos das emoções do amor das palavras dos abraços do toque às vezes uma pessoa toca no nosso ombro aquilo é um passe às vezes a pessoa abraça a gente é como se de repente a gente nascesse de novo isso é do planeta terra é da densidade do planeta terra o espírito para evoluir aqui passa numa escola privilegiadíssima é difícil estudar aqui como é difícil estudar em Harvard como é difícil estudar em faculdades difíceis porque a graduação é elevada estamos matriculados num lugar que o professor é rigoroso se a gente errar toma lá uma pá e perde o ano e volta e repete mas se a gente destrói esse locus de habitação a gente vai viver ainda mas vai viver em lugares que não são tão belos não são tão resplandecentes não são tão grandes como a terra a terra é linda apesar de ser um grão de areia no meio do infinito pois não eu não sei se cabe aqui essa pergunta mas é uma coisa que eu tenho vivenciado de sentido muito forte eu acho que bem eu estou com 71 anos e quando eu era jovem ontem ontem é ontem era mais jovem eu acho que as pessoas eram diferentes hoje a gente vê tanta agressividade tanta depois dessa pandemia eu acho que mudou tudo o ser humano está cruel faz coisas absurdas eles fazem e isso me deixa assim tão perdida porque eu falei gente meus filhos falam assim comigo mamãe que mundo que a senhora está vivendo eu falei eu estou vivendo ainda eu acho que aquele mundo que eu vivia antes agora está tudo tão diferente é muito difícil caloteiro passa as pernas na gente ainda mais com cabelo gris ali eles perguntam é coroa velha sabe isso tem me angustiado muito muito eu queria que você me ajudasse a ideia que dá Marlise né o que Marlise está dizendo é que lá no tempo passado as pessoas eram melhores existe uma questão aí gente que a gente tem que pensar porque o passado não é um lugar bom para a gente ficar vou explicar por que porque no passado a gente costuma eliminar o que não é legal e ficar com o que é bom estou dizendo que você está errada não mas aquela ideia da cadeira na calçada e na varanda escrito em cima que é um lar isso não é 100% verdadeiro é uma lembrança nostálgica que todos temos doutor Rolomei fala que o grande problema da primeira metade do século XX olha que nós estamos falando desse período dessa era vitoriana das famílias casas grandes casas imensas o grande problema era o vazio existencial o vazio existencial imagina que nós estamos falando isso na década de 50 a gente acha que o vazio existencial é coisa da pós-modernidade não é já existe lá atrás desde o final do século XIX que a gente vem com essa ideia de matar Deus de que a ciência do homem resolve tudo que a gente faz todas as coisas mas isso só foi se agravando eu não acho que a humanidade está pior eu acho que nós estamos tendo liberdade de botar para fora o que antes não se podia colocar o que está sendo colocado para fora hoje é uma pseudo liberdade do sujeito ser o mais imbecil possível e ele se acha no direito de ser mas isso não quer dizer que ele tenha regredido mas apenas que ele está botando para fora algo que ele está guardando dentro dele como espírito porque o espírito não se aproveita de uma brecha para ser mal ele ainda está no estado de imperfeição e se mostra como se você der vazão como se diz assim na linguagem se você der ousadia para quem não está evoluído ele vai tentar chegar no máximo possível da sua expressão há no evangelho uma máxima que diz assim há que vi os escândalos mas há daqueles por quem o escândalo vem vocês conhecem isso? o sujeito só melhora quando ele bate na cara o poste quando a sua existência for tão vazia que ele lamba o fundo do seu próprio poço ele diz aqui não tem nada e volto para outro lugar nós estamos vivendo um expurgo psíquico que parece que a humanidade está pior mas a humanidade não está pior lembrem que há 200 anos atrás 300 anos atrás as guerras eram feitas com espadas e duravam seis horas era uma carnificina horrorosa não que as de hoje sejam melhores mas elas não são tão frequentes quanto as outras as de hoje são mais eficientes do ponto de vista do matar mas ainda representam algo que é da nossa ancestralidade mal resolvida e nós estamos caminhando para ver isso de tal forma entender e acabar com essa fantasia de que nós já somos resolvidos porque somos civilizados porque comemos de gafo e faca para a gente começar a olhar essas grandezas como voltar a olhar a Deus olhar o espírito então eu fui procurar um lugar onde não havia Deus não achei nada voltei para onde Deus existe mas eu tive que ir lá tomar as cacetadas para poder voltar cuidado só com o passado por causa disso mas o importante é a gente acreditar que existe uma questão viu Marlese isso acontece com todas as pessoas antes de fazer qualquer julgamento do mundo se o mundo está bom se o mundo está mal pense em você como é que você está esqueça o mundo esqueça o mundo como é que você está você está melhor você consegue perceber melhor as coisas você consegue entender melhor o mundo e você consegue entender que as pessoas estão assim por causa de níveis evolutivos não estou passando régua na sociedade não estou julgando ninguém estou compreendendo que as coisas são do jeito que são a partir daí a gente vai fazer um desenvolvimento de um ser em sociedade mais amoroso mais indulgente então a gente tem que parar de se preocupar com o outro porque o outro tem o seu história tem o seu estágio a gente tem que se preocupar com a gente isso é uma coisa é uma boa recomendação então se o mundo estiver indo para a direita e eu achar que o mundo deve ir para frente aqui para o centro eu vou para o centro se o outro for para a esquerda eu vou para a esquerda se eu achar que é melhor eu volto para a direita vou para o centro faço o que eu quiser mas eu tenho que ser guiado por uma tábua de valores que faça sentido para o meu espírito enquanto um ser que compreende a realidade percebe? então isso é uma coisa que eu acho que a gente pode pensar hoje porque o espiritismo ele não veio para julgar nem para estabelecer uma regra moral de um falso moralismo de uma hipocrisia existencial se você não é ainda um ser perfeito apresente-se se a pessoa que estiver à sua frente for um cristão for uma pessoa que compreenda os estágios evolutivos lhe aceita do jeito que você é lhe aceita do jeito que você é lhe acolhe e permite que você aprenda ou desenvolva faculdades que você ainda não teve oportunidade de desenvolver e assim você possa caminhar mais no sentido da sua auto-integração tem uma pessoa ali que quer falar entendeu a natureza não volta viu gente o ser o espírito não retrograda o espírito só cresce ele para mas ele não volta ele só evolui pois não é o seguinte eu acho que é um exercício diário porque às vezes a gente tende a querer que o outro seja do jeito que a gente quer tentar modificar no sentido de que vai melhorar a outra pessoa e tal e tal eu tenho passado por experiências na minha vida que hoje eu já estou pensando diferente eu não tenho que moldar o outro ao que eu quero deixa o outro seguir a caminhada dele se eu quero ajudar ele não quer ajuda se eu quero me predispor a até tentar trazer para o centro espírita alguma coisa achando que é bom para ele se ele não está no momento dele se ele não quer paciência eu estou fazendo a minha parte eu estou cuidando de mim então hoje em dia todo dia quando eu acordo eu digo primeiro eu tenho que pensar em mim depois pensar no outro isso eu acho que eu estou é mais ou menos o que você falou aí né isso eu chamo isso de olimpíada de anal é o seguinte imagine que você teve uma olimpíada dos atletas mais performáticos do universo aí apareceram aqueles caras com dois metros de perna aquelas mulheres imensas com aquela compreensão física enorme que são capazes de saltar três metros de altura então eles vão lá e dão aqueles saltos imensos e tal etc aquele espetáculo maravilhoso uma semana depois no mesmo lugar vai acontecer uma olimpíada de anão e os organizadores se esqueceram de ajustar os equipamentos então por exemplo quando o o o o cidadão chega para saltar tem uma trave com três metros de altura o que que vai acontecer com essa pessoa vocês estão entendendo que eu estou falando de anão só porque vocês vão compreender porque ele não consegue saltar três metros de altura por causa de uma impossibilidade física então vai ser uma decepção imensa como é que pode uma olimpíada que ninguém consegue saltar que não tem campeão é porque as traves tem que ser ajustadas nas capacidades de cada qual então você convive com pessoas de graus diferentes existe uma mensagem no evangelho segundo o espiritismo que diz assim nós somos condenados a viver com espíritos de características diferentes das nossas então se eu começar a estabelecer uma régua dentro de casa e dizer assim eu virei espírita por exemplo estou pegando o seu exemplo e eu quero que todo mundo seja espírita para ser perfeito como perfeito é o Pai Celestial eu vou quebrar minha cara porque primeiro pode ser que ele evolua muito mais não sendo espírita pode ser que ele evolua muito mais sendo testemunha de Jeová ou Adventista do sétimo dia ou ateu porque vai depender do grau dele uma vez eu fui para o interior aí a pessoa chegou para mim e falou assim Paulo estamos em crise porque nós fundamos o espiritismo nessa cidade meu avô meu bisavô fundou o espiritismo aqui nessa cidade e hoje nós estamos com um problema porque os meus filhos sobrinhos estão todos indo para a igreja evangélica eu disse qual é o seu problema ah mas porque eles não querem ser espíritas irmão você trouxe espíritos que não estão preparados para esse tipo de pensamento estão preparados para outro tipo de pensamento acolha acolha pronto você já imaginou como seria legal se você tivesse o senso de na sua no seu convívio você montar os equipamentos em função dos níveis evolutivos de todas as pessoas que estão em volta de você seria bem legal porque você só teria campeões ao seu lado se uma pessoa salta 50 centímetros você bota 55 para ter o esforço se o outro salta 2 metros você bota 2 metros e 10 para ter o esforço mas não bote 3 porque você sabe que ele não vai você sabe onde acontece muito isso nos relacionamentos amorosos a gente se apaixona aí o defeitômetro baixa a gente acha que o outro que a outra é a solução dos nossos problemas tabajara seus problemas acabaram só que quando chega num determinado momento que o convívio começa que a fase da paixão esmaece aí vem a decepção porque eu achei que eu pensei que eu imaginei que eu não imaginei que eu esperava que eu desejei que eu te dei um presente de grego que é você ser o que eu gostaria que você fosse mas eu esqueci de perguntar você está disposto a beber do cálice que eu hei de beber isso é uma regra de convivência que o espiritismo nos ensina por exemplo respeitar a opção o tempo do outro isso não quer dizer abandono ao contrário estarei sempre aqui jogando boias para quem está no mar mesmo que as minhas boias não sirvam para ele mas eu estarei na minha máxima intenção fazendo aquilo que eu acho que pode se ele vai pegar ou não essa é uma decisão dele entendeu então a gente caminha para uma sociedade mais inclusiva na medida em que eu compreendo o tempo do outro a evolução do outro o estágio do outro e não faço cobranças baseado no meu porque eu não sou perfeito gente eu vou basear baseando naquilo que eu acho que é mas eu não sou perfeito então como é que eu vou estabelecer uma regra de moral baseada em mim e se eu for um objeto se eu não for ainda um modelo eu vou puxar o outro para ser tão ruim quanto eu pensem nisso porque todos tem que concorrer para cumprimento dos designios da providência foi por isso que Deus deu a todos nós a necessidade de viver acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres eles sentem isso de maneira instintiva sem que isso sem que disso se apercebam questão 713 então nós estamos vivos porque viver é uma necessidade do espírito a vida não é um fardo ao contrário é uma oportunidade magnífica se eu pudesse escolher dentre todos os motivos eu vou dizer um apenas quem aqui assistiu nosso lá tem uma cena lá que André Luiz vai se encontrar com a mãe a mãe vai se encontrar com André Luiz não é André Luiz que vai se encontrar com a mãe é importante isso ela vem a ele ele não pode ir a ela mas ela vem a ele porque ela está melhor do que ele e ele tem a ideia mamãe vamos ver papai não não pode porque seu pai está num lugar tão ruim que não dá para ir aí ela fica assim olhando para ele ele desejando e tal e aí deixa meio que o pai numa situação vivendo a sua própria sorte e eu quando vi essa cena eu me lembrei o seguinte que alguns anos antes os três estavam sentados numa mesa morando na mesmíssima casa aí eu sabe o que eu pensei no mundo espiritual a gente não se encontra com as pessoas que a gente gostaria porque os encontros às vezes são improváveis dadas as diferenças evolutivas mas na terra a gente se encontra com todo o mundo e se encontra por quê? porque a carne é um redutor dessas diferenças espirituais alojados no corpo o espírito ou os espíritos eles tem a possibilidade de se encontrar com esses avatares que são os personagens que nós representamos então eu posso estar hoje convivendo com uma pessoa que é muito melhor do que eu e convivendo com uma pessoa que é muito pior do que eu espiritualmente falando mas nós temos oportunidade de nos abraçar eu posso falar com ele eu posso visitar ele a hora que eu quiser eu posso dizer a ele o que eu quiser dizer ele vai olhar nos meus olhos eu vou olhar nos olhos dele eu tenho a condição de demovê-lo de determinadas coisas ele tem a condição de estender as mãos para mim quando eu cair mas isso acontece aqui na terrinha porque em outro lugar isso não é do mesmo jeito então isso é um presente que os espíritos recebem para poder primeiro de forma inexorável se encontrar com aqueles com os quais temos necessidades ponto segundo fazermos isso de uma maneira tão material como se isso fosse uma coisa absolutamente concreta e eterna para o resto da vida então aproveitem todos os dias minutos da vida de vocês porque isso aqui é um presente que Deus nos deu pois não Paulo Oi no início de sua aula eu não botei muita fé não sabe eu deveria dizer isso no final da aula para mim assim mas eu tiro o chapéu estou tirando o chapéu para você e para a sua aula de um certo tempo para cá foi talvez uma das melhores aulas que eu já assisti não que as outras não fossem boas mas uma coisa que eu não botei fé e se revelou mil vezes melhor do que aquilo que eu podia imaginar obrigado eu que agradeço está vendo a você como são as coisas obrigado gente mas é isso mesmo viu porque a gente assim esse tipo de assunto ele caminha a partir de uma base e a base eu sei que é chata eu sei que a gente começa fazendo assim um negócio que parece que não junta as peças mas quando a gente vai ver é a base é o fundamento para a gente entender as outras coisas a gente tem que começar do comecinho viu é isso mesmo obrigado bom então voltando nós temos uma missão aqui na terra que somos obrigados a conviver nós somos missionários nosso trabalho aqui é de melhoria é de aperfeiçoamento é de crescimento então a gente precisa realmente perceber qual é a nossa a nossa a nossa a parte que nos cabe nesse latifúndio né e se a terra não basta todas as necessidades é que ele emprega no supérfluo que poderia ser aplicado o necessário aquilo que foi sua questão então por que que a terra hoje não basta para todo mundo por quê porque a gente sabe dos fenômenos né das mulheres centopeias né dos homens multitérnicos dos homens multi automobilísticos a gente sabe que não adianta você ter um carro só você tem que ter muitos carros não adianta você ter um par de sapato só você tem que ter cem pares de sapato como se fosse uma centopeia né então hoje é a ideia de que a gente pode consumir sempre mais e mais e mais é claro que quando você tira muito você não coloca existe uma dicotomia econômica que é recursos escassos necessidades ilimitadas então se a gente tem um padrão de vida que é todo mundo cada um num SUV vivendo num trânsito tem uma hora que o trânsito vai parar porque todo mundo com um carro daquele tamanho vai parar não tem como então o processo evolutivo ele não está só ligado a aquisição material ele está ligado a um uso eficiente dos recursos que nós dispomos então de repente aprender a comer aprender a consumir aprender a ter aprender a viver aprender a encontrar felicidade em coisas que não são essas coisas efêmeras que o mundo oferece buscar felicidade interna essas coisas vão ser substitutos naturais daquilo que hoje necessita de tanto consumo então tendência realmente para a tristeza nós vamos ter que reinventar a economia do espírito a economia do espírito é baseada em outros parâmetros porque no futuro nós não teremos movimentos crescentes de lucratividade teremos outros tipos de manutenção da vida na terra mas no futuro porque se acontecesse hoje seria um desastre então a gente está vivendo hoje nosso estágio pagando o preço de sermos ignorantes ainda mais no futuro nós teremos uma coisa melhor estaremos numa outra situação isso aí tem a ver com tudo isso que a gente está com relação a questão da evolução quando a gente nasce a gente é biocentrado a gente quer viver então quando a gente está no instinto a gente quer viver quer satisfazer as coisas do corpo então o estado de biocentrismo é o estado onde eu vivo para o corpo no começo os instintos nos levam a esse movimento aí depois eu passo a ter um estado de egocentricidade que é eu começo aí em busca de mim como ser a minha identidade a minha afirmação eu tenho outros valores além daqueles que são da nutrição da vida eu tenho outras coisas aí eu passo para um outro estágio que é o estado da comunidade eu começo a olhar a comunidade do ponto de vista da minha família do meu entorno da rua que eu moro do bairro da cidade do país etc aí eu começo a crescer e vou para um ecocentricidade eu vou começar a incluir outros elementos além dos seres humanos vou incluir a natureza vou incluir a árvore vou incluir os animais vou incluir tudo isso então observe que são níveis evolutivos e depois eu vou para o cosmos centrado onde eu vou incluir tudo tudo absolutamente eu sou um ente do universo eu não sou o ser que come mas eu sou uma gota das estrelas eu sou um pedaço do universo eu sou um ente que gira como um astro que gira no universo eu também faço o meu movimento e contribuo para a harmonia do universo então eu faço parte disso então quando eu me desequilibro eu sou que nem uma estrela que sai da órbita então a minha responsabilidade é estar em sintonia com o universo por isso que a pessoa que evolui do ponto de vista espiritual ele está sempre buscando essa essa ideia da harmonia esse nome harmonia é muito forte tá porque ele quer dizer isso ele quer dizer esse estágio de plenitude em que você se coloca e você passa a fazer a parte sua a parte que lhe cabe na obra da criação questão 132 do livro dos espíritos a questão 132 do livro dos espíritos diz que nós caminhamos para a perfeição através das reencarnações e nós nos preparamos para ocupar a parte que nos cabe na obra da criação a partir da nossa também da nossa existência então vocês já imaginaram você acordar de manhã e dizer assim eu sou quem eu sou parte do universo eu existo para que haja a harmonia do mundo do universo das estrelas eu faço parte do equilíbrio do mundo se meu coração estiver em paz eu pacifico o mundo se eu estiver em harmonia eu harmonizo o mundo posso estar na minha casa fechado no meu quarto ao fazer uma oração para uma pessoa eu estou levando a esta pessoa o máximo de energias positivas do universo para ela vocês já se viram assim com esse poder todo somos nós gente como diz a linguagem é nós estamos aí para essa conquista do eu isso é evolução é você assumir você enquanto um ser e potência atuando no mundo então não vai existir mais essa coisa de ficar abraçando o árvore no futuro porque porque não vai ser mais necessário aquilo vai ser tão natural que ninguém vai mais fazer as coisas aberrações que faz hoje porque por naturalidade nós nos inseriremos porque eu vejo você quando eu olho para você eu vejo Deus em você assim como vejo Deus em mim como vejo Deus na natureza como vejo Deus em tudo e a partir do momento em que eu me integro com Deus que eu sinto Deus que eu tenho um paixão amor imenso por ele tudo que ele representa para mim é motivo do meu amor não há como você desprezar destruir quem você ama de verdade então é isso aí que a gente está buscando a terra palco da supremacia da matéria sobre o espírito será enquanto assim houver tal circunstância ambiente das intestinas lutas pelo equilíbrio o corpo veste temporária do espírito passará pelo cadinho da dor e destruição até que os espíritos que aqui habitam se tornem suficientemente cientes da unidade da existência e assim realizem o verdadeiro salto evolutivo do planeta rumo à regeneração se nós pudéssemos resumir tudo o que a gente conversou hoje de manhã é isso aqui enquanto a gente não entender quem nós somos o que nós somos as potências do espírito enquanto as potências não forem existências atualizadas nós cometeremos erros nós viveremos na barbárie nós viveremos ainda nas trocas materiais nas trocas fluídicas pesadas da terra mas quando a gente tiver a condição de nos percebermos como espíritos vivendo experiências humanas fazendo com que o espírito domine a carne e seja expressão de vida o mundo se transforma totalmente e nós seremos trabalhadores co-criadores de Deus prontos para transformar esse planeta em um mundo melhor vamos temos aí mais cinco minutinhos se vocês quiserem fazer algum comentário não apenas uma colocação é que nós quando desencarnarmos teremos a possibilidade de nos encontrar com entes queridos que partiram que estão lá no mundo espiritual e aí quando você colocou que nós poderemos encontrá-los ou não depende do nível evolutivo de cada um isso me deixou só um pouquinho triste mas é isso mesmo tudo bem olha eu em relação a isso eu falo da crise do humor tem humor e humor sabe quem é humor e humor humor diz assim para humor humor quando eu morrer humor você me espera aí o outro humor diz claro eu vou ficar lá na porta do céu esperando oh mentira humor porque humor e humor só vão se encontrar se estiverem no mesmo grau mesmo num nível parecido é que nem rádio estação se humor estiver na educadora e o outro humor estiver na Piatan FM não vai se encontrar peraí só um minutinho e quais os parâmetros que se usa para medir a evolução espiritual quais os parâmetros por exemplo aqui na terra se usa assim a pessoa que que não mata que não rouba que trata bem as pessoas que que ajuda o próximo esses são esses os parâmetros que a espiritualidade usa para fazer a tipo a avaliação classificação sua pergunta é espetacular e vou explicar porque porque esse é o senso que a gente tem a primeira coisa é que aqui na terra vale a expressão do que eu faço eu não mato não prejudico ninguém eu cumpro as leis mas isso não quer dizer que eu não queira matar que eu não queira descumprir a lei isso não quer dizer que ao olhar uma pessoa eu não imagine algo diferente porque o meu mundo íntimo não é visto por quem está do lado de fora no mundo espiritual vale a verdade a vera porque eu não consigo esconder os meus sentimentos porque isso fica no perispírito apresenta-se na minha expressão de luz e os espíritos que nos veem nos veem a partir dessas imagens então se você pergunta qual é o grau evolutivo percebido ou válido não é um julgamento porque não existe julgamento nós nos colocamos nos lugares que somos atraídos ou nos atraímos para os lugares da nossa afinidade diga onde está o seu tesouro e eu direi onde está o seu coração então no plano espiritual o que vale é o que eu sou é a verdade que liberta que Jesus chamava então se eu sou uma mentira uma hipocrisia eu chego lá e tomo um susto mas eu era tão bonzinho lavava o chão do centro acumulei duas milhões de bônus hora distribuí sopa na rua mas o orgulho o egoísmo a vaidade permaneceram em mim e quando o sujeito desencarna fica o tesouro da terra e vai o tesouro da consciência então por isso é que não existe mentira no plano espiritual os espíritos vivem as suas misérias existentes aqui nós vivemos as nossas misérias negadas a gente só encontra com elas no travesseiro às vezes à noite nas depressões nas crises do pânico na ansiedade mas a gente tem que entender que é a verdade que liberta primeira revelação de Moisés importa o que você faz não mate não roube não cobisse o que é do outro não é assim que está lá nos mandamentos segunda revelação Jesus importa o que você sente o amor a fraternidade a expressão de bondade e caridade que você tem para com o outro mas ele adverte ouviste o que foi dito não adulterarás porque todo aquele que adulterar será réu de juízo eu porém vos digo dizia Jesus que todo aquele que olhar para alguém com o objetivo pensamento de adulterar já terá adulterado com ele então Jesus já adverte algo que embora o importante seja o sentimento para homens brutos daquele tempo isso era muito importante ele já abre o espaço para que a terceira revelação que é o espiritismo diga o importante é o que você é é o que você é do jeito que você é aí você pergunta quando eu estarei no lugar de paz quando eu estiver em paz quando eu estarei no lugar de perdão quando eu for capaz de perdoar quando eu estarei do lado de espíritos nobres quando eu enobrecer o meu espírito então não existe o fazer vocês podem morrer dando dinheiro dando dinheiro para os pobres distribuindo pão enquanto o orgulho mantiver no coração isso não resolveu o problema da elevação no plano espiritual compreende? então não há julgamento porque ninguém te julga somos nós se eu sou drogado o que eu vou fazer quando morrer? vou buscar o lugar onde tem droga se eu sou uma pessoa que estou com raiva do mundo quando eu desencarne eu vou buscar o que? pessoas que estão com raiva do mundo daí surgem as obsessões às vezes uma obsessão não é nem um espírito que diz vou acabar com aquela pessoa não é um espírito que está em uma carga tão negativa que fica de junto quem está negativo aí o negativo fica mais negativo por quê? porque do lado tem ali um gelo esfriando ele o tempo todo a gente convida essas energias para a nossa vida e nós somos atraídos para os lugares onde nós nos colocamos gente então não adianta você pensar ir para o centro espírita e depois passar a semana se nutrindo de uma literatura ou de um filme ou de um tipo de cultura que te traz para um lugar diferente desse não existem dois mundos é um mundo só o espírito vive num mundo só então a gente vive num mundo de realidade a realidade é essa sou eu é aquilo que eu estava falando para a Marlise o que importa é o que eu estou construindo com a minha percepção do mundo porque ninguém viveu num mundo pior do que Paulo Paulo quando foi para Corinto gente Corinto era pior do que Salvador era pior do que Brasília era pior do que tudo Corinto era no lugar da prostituição espalhada e você imagina Paulo em Corinto escrevendo aquele hino ao amor e no amor ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens se eu não tiver amor eu serei como o metal que soa como o símbolo que tinha o símbolo que tinha então observe que ele escreve isso trazendo aquelas pessoas hedonistas para um amor de supremacia então Paulo está dizendo que esse lugar não é o lugar ainda que eu desse meu corpo as chamas se eu não tiver amor se eu desse tudo aos pobres se eu não tiver amor nada disso me resolve entende gente a transformação é nossa por isso que eu digo muda a vida da gente saber que a gente é espírito imortal muda sabe por que porque nós somos legatários da gente mesmo se a gente não fizer ninguém vai fazer pela gente não carvão e brasa isso é uma coisa importante existem pessoas que são fogo e existem pessoas que são brasa e existem pessoas que são carvão o carvão está longe do fogo ele é apagado pode queimar pode aquecer mas por enquanto está apagado o fogo ele acende e candeia e toca terror onde ele está por que? porque ele é luz ele é energia ele contamina e quem é brasa quando está junto do fogo fica vermelho parecendo um foguete mas quando você afasta a brasa do fogo a brasa vira carvão porque a brasa só é quente do lado do fogo vocês estão entendendo o que eu estou falando? nós temos que ter fogo próprio nosso objetivo é sermos fogo luz porque se eu estiver do lado de uma pessoa iluminada e a luz dele me iluminar eu continuo ainda apagado sendo iluminado por alguém eu preciso buscar a minha luz por isso Jesus dizia seja luz do mundo brilhe a sua luz eu digo assim espiritismo é complicado porque tem religiões que as pessoas lotam porque é fácil mentalmente olha como a gente está falando aqui não é crítica estágio evolutivo eu posso pagar para me salvar? pode então me dá aí a conta se eu fosse da indústria farmacêutica ia lançar um remédio perfectil 500mg toma 3 vezes no dia 1 no café 1 no almoço 1 na janta você fica perfeito como perfeito é o pai celestial depois de uma caixa ia vender muito? ia muita gente ia comprar porque a gente gosta disso da facilidade da porta larga e etc por que que o centro espírita é um pouquinho mais difícil? porque a proposta é outra olha meu irmão é com você a gente aqui tem também a nossa responsabilidade porque também somos trabalhadores dessa seara esse trabalho interno não é fácil é de todo dia imagina a responsabilidade de uma pessoa que chega aqui e fala tudo isso pra você sai aqui e vê um cachorro na rua e tem vontade de chutar fica se sentindo como um lixo então isso é de todo dia é nosso eu vocês todo mundo mas a gente tem que entender que somos hoje temos na mão hoje um manancial de possibilidades de transformação que nós nunca tivemos na humanidade conhecimento sobre o que somos o espírito Deus o papel de Deus na vida e a partir daí a gente imaginar como a gente pode modificar nosso dia a dia nosso entorno nossa família nossa relação a partir dessas perspectivas eu queria fazer um comentário de 20 segundos que a Alessandra pediu que fizesse dessa forma você me deixou mais a vontade para fazer um comentário que eu faço em casa eu sempre digo que a vida não é simples e se alguém lhe disser que é simples não é verdade e você nos trouxe um pouco dessa ambientação que a vida não é exatamente simples e você trouxe uma perspectiva que eu achei interessante que eu nunca tinha percebido que a vida encarnada lhe permite você conviver com essa diversidade inclusive a complexidade de você viver com pessoas em níveis evolutivos diferentes e que talvez até pela nossa questão evolutiva a gente tem apego a essas pessoas e que talvez a gente sofra quando a gente não pode se encontrar com ela depois talvez talvez eu sofra se não puder encontrar com alguém que eu gostaria como eu imagino que André Luiz não conseguiu encontrar também eu remeto um pouco a um trabalho de um psicólogo americano chamado Gobert que ele mostrou exatamente essa questão que o evangelho já tinha chamado a atenção de que a gente tem vários estágios eu posso por exemplo não beber por causa que existe uma lei que diz que se eu beber e for multado a multa é muito cara então eu tenho medo da punição então eu não vou ser multado não porque eu tenha nenhuma convicção de que seja errado eu só tenho medo da multa talvez eu tenha um outro estágio de que eu não vou na rua beber e ser multado porque a Alessandra está aqui do meu lado e ela vai dizer que coisa horrível aquele cara parece bem comportado e foi multado eu estou preocupado com o que os outros acham e não exatamente alguma coisa talvez até exista um outro estágio de que eu estou preocupado que eu pareça um cara bem comportado sei lá parece quase espírita ou espírita e existe um estágio um pouquinho mais alto onde existe o entendimento do contrato social a preocupação do outro e assim por diante e eu acho que você nos remeteu sobre uma outra ótica da gente ver isso eu tive uma vez uma pessoa muito cara que não está hoje ele me deu um livro que era um livro que não tem tradução que falava sobre o mundo cheio chato que falava um pouco sobre a gente viver num mundo que a gente não precisaria ter coisas um monte de coisas e que se todo mundo quiser esse mundo desse jeito não vai existir para todo mundo de que a gente deveria ter uma proporcionalidade aí talvez a gente vivesse no Brasil na África na Europa e nos Estados Unidos mas se todo mundo quiser ter uma televisão em todos os cômodos provavelmente isso vai ser um problema e eu estou até admitindo que lá em casa tem um monte de televisão que não precisava ter então eu acho que a gente fez uma série de reflexões e aí eu volto dizer o que eu comecei a vida não é fácil e nós temos uma série de contradições e que de vez em quando a gente vê que nós somos meio duais e é uma mentira dizer que é fácil não é fácil não é fácil os 20 segundos dele está errado está roubado mas foram bons os 20 segundos e assim gente não é fácil mesmo mas por outro lado como diria um bom estoico só depende de nós vou fazer uma pergunta para vocês levarem para casa se amanhã de manhã ou hoje para não deixar para domingo ou segunda-feira porque promessa de segunda-feira é para ser quebrada a gente já sabe disso então imagine que hoje de tarde assim que vocês saírem daqui exatamente na hora que vocês saírem dali vocês tomarem uma decisão de perdoar incondicionalmente quando eu digo perdoar incondicionalmente é incondicionalmente amar sem nenhuma medida incondicionalmente mesmo quem eventualmente não te ama ser capaz de ajudar quem você encontrar pelo caminho no máximo das suas forças ter essa vontade de amar até doer como diria Madre Teresa de Calcutá quem te impede tem alguma lei que te impeça de fazer isso só tem uma coisa que a gente tem que pensar meu limite não queiram ser santos mas saibam aonde está o seu limite e como na Olimpíada do Anão quando você chegar no seu limite estabeleça como meta superar nem que seja um tico para você ter o prazer de se ver crescendo é libertador crescer um dia eu desci para levar o cachorrinho para passear e eu estava de tampão quente sabe a cabeça quente sabe aqueles dias difíceis eu tomei uma decisão eu falei hoje nada me tira do sério hoje somente hoje como se fosse um alcoólatra anônimo nada vai me tirar do sério respirei respirei voltei para o eixo e disse hoje pode acontecer o que for nada me tira do lugar foi o melhor dia que eu passei naquela semana por uma decisão que eu tomei não é irresponsabilidade é a coisa vai acontecer mas não vai me afetar então se todos os dias fizermos como Santo Agostinho uma reflexão diária e os micropassos evolutivos forem sendo medidos e as conquistas forem sendo a gente vai ver que amar no começo é complicado depois mais simples depois tranquilo perdoar é difícil é mais simples é uma hora que a gente consegue e vai chegar uma hora que a gente vai dizer mas era tão simples que eu devia ter feito antes mas respeitem o seu tempo os seus passos porque a natureza não dá saltos e nós vamos nos olhar uns aos outros na hora que um estiver em dificuldade estenda a mão e quando estiver em dificuldade levante a mão por humildade se algum dia vocês me verem na rua estendam a mão para mim porque dentro de mim existe um espírito que quer ser melhor posso falir? posso mas quero melhorar como eu sei que todos vocês querem não se deixem atrair pela energia telúrica desse planeta que é lindo maravilhoso mas é perigoso mas se deixem aspirar pela energia do altíssimo pelo grande Deus que nos evoca todos os dias a sermos puros e perfeitos vamos caminhar nessa luz e é para isso que a gente está aqui é para isso que nos é dado o tempo da conservação para que o personagem exista nessa janela de tempo que cabe a cada um e na hora que a gente tiver que ir embora que a gente saia daqui com a sensação do dever cumprido e agradeça ao corpo e a Deus pela oportunidade que nós tivemos dos reencontros dos refazimentos e do que nós nos transformamos após esta vida tá bom gente que o papai do céu esteja em seus corações sigamos em paz em nome de Deus que assim seja